Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Razão Automóvel no YouTube. Eu hoje tenho comigo o novo Range Rover Evoque. Já o metemos dentro de uma piscina, nos túneis em Londres. Já fomos ver uma apresentação estática deste carro também a Londres. Já conduzimos o carro na Grécia e agora? Agora temos o Range Rover Evoque em Portugal à nossa disposição para o testar. Onde? Em estrada e fora de estrada. Em mais um vídeo da Razão Automóvel. Então aqui no interior o Range Rover Evoque tem a nova linguagem de estilo dos interiores da Range Rover. A Range Rover colocou aqui bastante tecnologia ao serviço do condutor e de quem vai sentado aqui à frente. Para poder desfrutar uma viagem um bocadinho mais tecnológica. Temos desde logo dois ecrãs generosos aqui ao centro com 10 polegadas. E temos um quadrante 100% digital com 12.3 polegadas. Portanto um conjunto bastante tecnológico aqui para o interior do Range Rover Evoque. Muito diferente da anterior geração. O volante para mim é um dos melhores volantes que vocês podem encontrar num SUV moderno. É bastante bonito. Tem uma pega muito, mas mesmo muito boa. E tem um refestimento em alcântara. O que dá-lhe um toque assim mais premium aqui como o Range Rover Evoque deve ser. Temos aqui logo ao centro do volante Range Rover para dizer sim, tu estás ao volante de um Range Rover, Diogo. Portanto este é o carro que supostamente vai tanto para a cidade como para fora de estrada sem qualquer problema. É isso que vamos ver a seguir. Temos aqui alguns botões no volante multifunções, mas ela é muito simples e é muito fácil de utilizar. Temos patilhas também. Esta caixa ZF de 9 velocidades pode ser operada aqui nas patilhas atrás do volante ou no seletor da própria caixa ou até no modo 100% automático, como vocês bem sabem. E temos também aqui depois no interior uma série de materiais recicláveis. Foi algo com que a Land Rover se preocupou quando construiu o Evoque e é algo que está a fazer também em todos os seus modelos atuais, que é uma aposta em materiais recicláveis para o interior e deixar de utilizar, por exemplo, a pele animal, que é algo que hoje as pessoas dão algum valor. Nesta unidade que eu estou a conduzir está equipada com um nível de equipamento S, que não é o HSE, que é ali já um nível mais alto, nem sequer tem um pack R-Dynamic, o que por um lado até é bom porque lhe dá algumas credenciais de todo terreno. Isso, no entanto, coloca-o com um estilo um bocadinho mais clássico, menos desportivo, mas eu pessoalmente até gosto. Temos este teto em vidro que é brutal, praticamente ocupa toda a parte da frente e parte traseira do carro e dá mesmo muita luminosidade aqui ao interior. E é bem mais agradável para quem anda lá atrás do que até para quem anda aqui à frente, que não tem muita noção disso, mas quem vai sentar lá atrás fica mesmo com uma boa vista para o céu. No que diz respeito ao sistema de infotainment, ele é completamente novo também no Range Rover Evoca, igual a outros que encontramos também em modelos de Jaguar Land Rover, como por exemplo no F-Pace. E, a meu ver, podia ser melhor. Não é muito rápido, também não é muito fácil de utilizar. Ok, depois de começarmos a utilizar percebemos que tem imensas funções disponíveis, incluindo atualizações over the air. Ou seja, não precisa de ser ligado a nenhuma máquina para ser atualizado, pode ser atualizado remotamente e isso é bastante positivo. E eu espero que numa atualização futura, a Land Rover consiga colocar aqui um sistema de infotainment um bocadinho mais rápido e um bocadinho mais intuitivo. É algo que eu achava que seria necessário fazer para tornar o interior do Range Rover Evoca perfeito. Aqui em baixo temos um ecrã de 10 polegadas, que basicamente está dedicado à climatização, à regulação dos bancos, às definições do veículo e outras definições do carro, que nós podemos também alterar aqui neste ecrã. Sinceramente, durante a condução é um bocadinho difícil de utilizar este ecrã. Eu tenho mais facilidade de utilizar quando ele está aparado. E, tendo em conta que aqui estão os modos de condução, eu acho que, se calhar, resolviam passar para aqui e aqui deviam ficar outras coisas. Não sei. Acho que isto está um bocado confuso. Aqui é a manete da caixa automática de 9 velocidades. É bastante elegante. Tenho aqui um acampamento em alcântara, o que lhe dá um toque premium. Temos dois porta-copos, um maior e outro um bocadinho mais pequeno. Temos um apoio de braços bipartido, o que dá bastante jeito. E cá dentro temos duas entradas USB, uma entrada para um cartão micro SIM e temos uma tomada de 12 volts. Uma pequena nota, estas entradas USB não são USB-C. Portanto, temos aqui um interior que, se calhar, não é assim tanto à prova de futuro como deveria ser. No que diz respeito à qualidade dos materiais e ao tipo de materiais aqui do interior. Bem, logo nas portas devemos ter alguns sete tipos de materiais diferentes, mas todos eles com boa qualidade. O mesmo eu posso dizer aqui do topo do tabulier, que é bastante mole ao toque. Andando um bocadinho mais para baixo, temos uma aplicação em tecido, com um padrão até bastante interessante e bom rigor de montagem. E, andando um bocadinho mais para baixo, os materiais começam a perder qualidade. Mais qualidade do que o que eu gostava que eles perdessem. Mas, enfim, é se calhar uma consequência e é algo que nós encontramos em muitos carros modernos. Mas, se o Land Rover puder rever este tipo de materiais mais fracos, talvez, no interior dos seus carros, devia fazê-lo. Bem, isto parece um espelho retrovisor convencional e até é. Pelo menos, até clicarmos aqui neste botão e passa a ser um retrovisor 100% digital. Olá, Guilherme. Tudo bem? Bem, quem está sentado cá atrás não se pode queixar. Tem um bom espaço para as pernas e tem bastante luminosidade aqui, devido, principalmente, a este teto em vidro costo. Isso é obrigatório em todos os Range Rover Evoque. E tem um bom espaço para a cabeça também. Relativamente aos materiais, temos boa qualidade aqui nas portas, mantém-se a qualidade da frente. É claro que cá em baixo a qualidade desce um bocadinho, mas isso nós já sabemos que, enfim, é normal. Mas é algo que as marcas devem tentar sempre evitar nos seus modelos. Aqui ao centro temos um apoio de braços, que tem dois porta-copos e temos uma tomada de 12V aqui junto às condutas de ventilação. Não temos entradas USB, o que é um ponto negativo aqui nos bancos traseiros. Eu acho que deveria ser obrigatório um carro deste segmento, principalmente um carro premium, ter tomadas USB aqui atrás para nós ligarmos os nossos smartphones e tablets quando vamos em viagem. O Evoque cresceu em todos os sentidos e cresceu também claro na capacidade aqui da bagageira. Temos mais 16 litros em relação à antegereração, ou seja, temos 591 litros de capacidade de carga. Bem, agora que já conhecem o exterior e o interior do novo Range Rover Evoque, como é que é conduzir este carro? Este motor 2 litros, 4 cilindros, Ingenium, é um motor 100% desenvolvido pela Geoguard Land Rover, é muito, mas mesmo muito bom este motor 2 litros com 4 cilindros e 240 cavalos, um motor turbo, 0 a 100 em 7.7 segundos, 500 Nm de binário e 240 cavalos. Velocidade máxima de 225 km por hora e tração integral. Ora, sobre o Range Rover Evoque, esta geração está bastante mais rígida do que anterior, a rigidez estrutural do carro aumentou 13%, o carro foi completamente renovado, suspensões, chassi, todo o conjunto é novo e se sente-se ao volante. Face à anterior geração, o carro é bastante mais confortável, muito mais ágil também, ou seja, o compromisso entre a agilidade e o conforto e o comportamento em estrada está muito equilibrado. Nós sentimos que o carro foi feito para longas tiradas, para viagens mais longas, não só para a típica vida em cidade, a que este SUV da moda se prezam, mas também para nós podemos fazer uma boa viagem ao volante, porque corremos várias centenas de quilómetros e nem sequer precisamos da massagem dos bancos para nos sentirmos confortáveis. Bem, aqueles que criticaram a Victoria Beckham por se ter juntado a Land Rover na concessão e como consultor do estilo para o primeiro Range Rover Evoque, certamente que já se arrependeram, porque a primeira geração do Range Rover Evoque foi um sucesso brutal. E, pelo que me parece, esta segunda geração, este mini-nivelar que a Land Rover criou vai ser certamente um sucesso. Olhem para o carro. O carro é efetivamente um carro bem conseguido, com boas proporções, com um estilo que, apesar de ser completamente novo, é muito similar à antiga geração. Mas se vocês colocarem um carro ao lado do outro, vão ver que não tem nada a ver. Zero. Por dentro e por fora. Mantém as proporções, mantém as linhas, o que faz com que as pessoas se identifiquem. Olha, vai ali um Evoque. Mas o carro não é todo igual. Uma das grandes novidades da gama Evoque é a introdução de versões eletrificadas. Todas as versões, à exceção de uma, à exceção do 2.0 diesel com 150 cv e tração 4x2, são eletrificadas. São mild hybrid. Tem um sistema paralelo de 48 volts que vai alimentar o sistema de infotainment, o ar-condicionado, uma série de outros sistemas eletrónicos do carro e também assistir o motor térmico em acelerações. E isso permite reduzir emissões e consumos. No verão de 2020 será lançada no mercado uma versão híbrida plug-in. Existem alguns dados, mas não existem muitos. Nós sabemos que terá um motor 1500 turbo assistido por um motor elétrico. Ainda não sabemos os dados finais desse modelo, mas mais lá para a frente, assim que nós soubermos tudo, vocês podem consultar essa informação no nosso website. E agora vamos a contas. No que diz respeito a preços, o Range Rover Evoque começa nos 53 mil euros, mas pode ascender até para lá dos 80 mil euros se vocês escolherem a versão mais potente, a gasolina com 300 cv. Esta unidade que eu estou a conduzir, com um motor com 240 cv de diesel e tração integral, fica-vos nos 69 mil e alguns euros, quase 70 mil euros. E se vocês começarem a colocar aristas no carro, o preço vai subir bastante. Até porque a lista de opcionais é bastante extensa. Aliás, este carro tem como palavra de ordem a personalização e faz-se pagar por isso. Falando de consumos, temos um carro com motor diesel, com 240 cv, com tração integral e com duas toneladas de peso. Por isso, os consumos ficam entre os 8,5 e 9 litros numa utilização normal, mas facilmente saltam para os 10 litros se vocês fizerem algumas estradas mais sinuosas e utilizarem todos aqueles 240 cv que estão à vossa disposição. Portanto, os consumos não são assim muito interessantes. E há outro problema também aqui e isso aplica-se sobretudo a Portugal, é que este Range Rover Evoque porque é um 4x4, paga classe 2 nas portagens. Isso não é bom. Apesar de estar calçado com estas gentes de 20 polegadas que lhe ficam muito bem, é certo, o Range Rover Evoque ainda assim não perde as credenciais de conforto que a Land Rover defende, que o modelo tem. Efetivamente, é bastante confortável e se há coisa que posso dizer sobre o conforto deste carro é que aqui à frente, sim, é bastante confortável mesmo. Ali lá atrás, nem por isso. O que vai atrás só for um bocado. O banco não é muito bom e eu fiz uma viagem ontem no banco de trás e não é assim tão bom quanto ir aqui à frente. Podia ser melhor. Uma coisa que eu não gosto, não gosto destas patilhas, estão assim um bocado... Plástico. Caco plástico. Depois tem uma coisa que é, se estivermos no modo Drive, modo Drive, modo normal, sem ser sequencial, Drive, isto não faz nada. Ah, é verdade, o sistema de som do carro. Bem, este carro tem um sistema de som de sério, o que não é muito normal. Muitas vezes nos carros, se nós testamos, as marcas colocam lá os melhores sistemas de som para nós, vermos, isto é tão bom, vamos ver o preço e ninguém vai comprar aquilo. Mas, este carro tem um sistema de som de sério, não é mau, não é mau, não é espetacular, mas não é mau, cumpre. Mas, se vocês gostam e se têm disponibilidade, então, coloquem um sistema de som de alta fidelidade aqui, porque existe e vale a pena. Temos mais rigidez, temos um motor com 240 cavalos, temos 500 Nm, como é que será que este range rover e voo que se comporta se nós o levarmos para uma estrada sinemosa? Portanto, temos um SUV com quase 2000 kg de peso e tração integral, portanto, por isso é que o peso também sai um bocadinho penalizado e o Evoque ainda conseguiu aumentar alguns kg na balança em relação à anterior geração, afinal, esta está carregada da tecnologia e do sistema de segurança, portanto, tudo isso acrescenta peso ao carro. A caixa de nove velocidades, eu não acho que seja muito, muito eficaz no modo manual, acho que vocês retiram mais partido da caixa de C, deixarem em modo completamente automático, esta caixa CF é muito boa, mas este software não está afinado para grandes aventuras em estradas mais reviradas. No entanto, o motor com 240 cv, 580 m, 7,7 segundos, 0 a 100 km por hora e 225 km por hora velocidade máxima, já não se pode dizer que seja um motor capaz de proporcionar a este Evoque poucas, poucas emoções, porque esta plataforma completamente nova do Evoque é mesmo muito, mas mesmo muito boa. Eu estou numa estrada com muitas curvas e apesar de estar no modo Eco neste momento o carro porta-se lindamente, mas se quisermos tornar a condução ainda mais apurada clicamos aqui no modo estrada, no modo dynamic do Range Rover Evoque e temos uma direção mais pesada, um acelerador que responde mais rápido ao nosso pé direito e uma suspensão que faz com que o carro esteja mais plantado, tenha à frente menos oscilante sempre que vamos de curva contra curva e digo-vos para um SUV com quase 2 mil quilos este Evoque disfarça muito bem mas mesmo muito bem o seu peso. Por isso se vocês gostam de umas boas tiradas em estradas mais sinuosas então tem aqui também uma forma de se conseguir divertir e o carro é muito mas mesmo muito confortável e aí sim o Evoque leva nota altíssima estes bancos e tudo aquilo que o carro oferece do ponto de vista do conforto são muito mas mesmo muito acima do que aquilo que eu esperava. Relativamente aos bancos ainda, apesar de não serem bancos desportivos conferem um excelente apoio, vou muito bem sentado e mesmo em curvas mais apertadas não andamos aqui aos papéis com o nosso corpo dentro do carro mas sim estamos bem sentados como deveríamos estar. Este chassi e esta suspensão são muito mas mesmo muito boas uma excelente evolução face à anterior geração que já era um carro interessante mas que não tem nada a ver com esta nova geração principalmente a direção que tem um bom feeling o volante é muito agradável mesmo de manusear de tocar aqui nesta alcântara eu acho que do ponto de vista dinâmico oferece tudo aquilo que nós estamos à espera mesmo. Os travões resistem muito bem à fadiga e isso também é positivo porque não queremos ser apanhados na curva literalmente no que diz respeito aos travões. Esta é a versão com o motor diesel mais potente que vocês podem encontrar portanto isto é mesmo o melhor dos melhores no que diz respeito às motorizações diesel do Range Rover e Book. Por isso está à procura de um carro com um motor diesel então este Evoque 240 cavalos parece-me ser uma escolha muito mas mesmo muito acertada. Bem em estrada e mesmo aqui neste traçado mais chinoso já percebemos que o Range Rover Evoque se comporta à altura. Mas como este SUV não vivem apenas de alcatrão vamos vamos para fora de estrada encontrei aqui um caminho e agora com cautela para não ficarmos sem pneus e porque eu tenho que voltar para casa e ainda tenho ok ainda tenho alguns 300 km para fazer portanto isto tem de ser feito tudo tudo com bastante cautela para não haver aqui nenhum dissabor mas olhem desde logo numa estrada mais degradada aqui em terra com alguns secalcos super confortável super confortável super confortável ruídos parasitas cá dentro pelo menos este carro tem 5000 km e certamente muita gente já fez algumas incursões fora de estrada nele não temos aqui grandes ruídos que eu possa assinalar e agora temos ali uma subida e vamos ver vamos ver se conseguimos subir aqui este monte bem já está a arranhar ali nas ervas modo grass gravel snow vamos desligar o controle de tração ok já está e vamos pedir aqui ajuda à câmera dianteira porque lá em cima eu quero saber o que é que existe portanto assim que nós começamos a avançar nos primeiros metros a câmera dianteira começa a gravar a estrada à nossa frente e a colocá-la debaixo do carro ou seja vai aqui basicamente mostrar-nos uma imagem onde por cima do eixo não existe motor não existe capô não existe nada por cima do eixo de dianteiro isto sobe sem problema não é preciso carregar quase nada no acelerador estamos aqui com alguma inclinação e o piso está bastante degradado há pedras soltas temos que ter cuidado aqui eu vejo exatamente o que é que vai acontecer ali à frente sei até onde é que posso ir inclusive ou seja sei que tem aqui possibilidade de fazer uma manobra em que eu basicamente vou dar a volta dar a volta aqui e agora vamos embora vamos descer até podíamos usar o assistente de descida mas a descida apesar de ser elevada não é assim tão 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 grande portanto vamos apenas usar aqui o travão mas podemos carregar aqui neste botão e o carro basicamente fazia tudo sozinho mas eu vou controlando prefiro menos aqui não é necessário porque é só apenas uma pequena descida apesar de ter alguma inclinação é bastante curta ok em baixo ângulos ok nem se houve a raspar para baixo é um suvo com algumas competências para fora de estrada e confortável também portanto acho que éramos capazes de fazer muito muito mais do que isto com o Range Rover e Volk do que apenas uma estrada em terra ou uma subida em ingreme com um terreno degradado mas também a verdade é que estes pneus são pneus de estrada convencionais e eu tenho que voltar para casa portanto não vamos fazer muitas muitas aventuras porque eu não tenho muitos quilómetros para fazer até chegar a casa por isso se podes comprar um SUV Premium não te importas que o teu carro consuma um bocadinho mais do que o que seria desejável por causa do peso e por causa de todo o poderio de cavalos que está debaixo do capô e ainda tens disponibilidade para pagar uma classe 2 nas portagens nacionais então o Range Rover e Volk se prezas muito o estilo e ter um carro diferente um carro que as pessoas olham e dizem é o teu SUV é mesmo giro então este carro é o carro que deves comprar se não és uma pessoa que preenches resíduos então lamento imenso mas não é foi mais um vídeo da Razeal Automóvel no Youtube eu espero que tenhas gostado não te esqueças seguem-nos no Instagram seguem-nos no Facebook e claro visita todos os dias o nosso site em www.razãoautomóvel.com e lá encontras as informações necessárias para que faças corretamente a escolha sobre o próximo carro que tu deves comprar um abraço e até à próxima e aí Oh, 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 oh Look what I'm doing I'm doing me